Quem tá solteiro? O que você vai presenciar? Alô, Grubal! E o seu corpo vai sentir. A física explica. O show toma forma. E ele se prepara pra assumir o comando da festa. Olá, Rally Boy! Manda, meu brother! Tá na hora de dar mais um show. Hoje o show é aqui. Onde todos os ritmos se encontrarão numa só festa. E o DJ Rally Boy já tá na área. Solta o som, meu DJ! Alô, Grubal! Que festa bacana, que festa legal! E pra gente é um prazer muito grande, mais uma festa em volta. Na terra de São Benedito, papai! Obrigado a todo mundo que tá chegando com a gente. Valeu, beijo! O espetáculo, a vibe! Começa! Live do Rally Boy! Agora! Meio, Brasília! Eu sei, e hoje vou te encontrar em Gurupá. Tenho a certeza que você tá louca pra ficar. Esses poucos dias que passei sem o teu calor. Percebi que... E eu tá só no caqueado e no gigado! Sem você! E aí, meu parceiro DJ Daquiá! Aqui tá aí com a gente, um abraço pra você! Bem grudão! Rally Boy! Clube Amazonas em Outubro, vamos reta a nossa paixão. Aqui, ó! No Festival da Sardinha, eu vou te encontrar, no clube Amazonas eu tô em Gurupá. No Festival da Sardinha, eu vou te encontrar, no clube Amazonas eu tô em Gurupá. Três, dois, um, já! Explode o bagulho! Joga a mãozinha, tá ali na pombina! Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha! Rally Boy! Uou! Mais pálvora! DJ Cleo Mix, o eletrizante! E tá ali caqueado, e tá ali caqueado! Uou! Bora evoluir! E tá ali evoluir! Bicho mais agressivo, cento e cinquenta, voil! Levando o levanto, que você é o fã, viu? Eu sou o íon! Vai! Vibe, beleza, não vai, do que a viu, creio? Doutor, bozão, que te faz mexer, seja no lins ou no PPG, pode começar a descer. Vibe, beleza, não vai, do que a viu, creio? Doutor, bozão, que te faz mexer, seja no lins ou no PPG, pode começar a descer. Vibe, beleza, não vai, do que a viu, creio? Vibe do Rally Boy, aqui. Seja, clica aqui, faça ele me sensualizando, eu tô naquela sala aqui. Seja, clica aqui, faça ele me sensualizando, eu tô naquela sala aqui. Mais uma! Só quem tá solteiro aí, ó. Quem tá solteiro aí, joga a mãozinha pra cima. Cadê as mulheres solteiras de grupar? Cadê a macharada solteira de grupar? E quem tá muito feliz aí, levanta a mãozinha. Quem já veio em outras festas, festival da sardinha aqui do clube Amazonas, levanta a mãozinha e escreveu. Quem tá vindo pra primeira vez? Já já tem meu parceiro Billy Brasil. É verdade. Parceiro DJ Fábio tá aí com a gente. Aí o Fábio. É o parceiro Jé Brasso, tá aí com a gente. Chato isso, agora sim. Tá mil grau. Tá mil grau. E tá mil grau. E tá mil grau. E tá mil grau. Mil grau. Mil grau. Mil grau. Ali vai. Já! Começando aqui, assim é tudo boy. O show já tá no grau. O show já tá no grau. O show já tá no grau. Tá mil grau. Tá mil grau. O show já tá no grau. Lá do Jé Brasso. Lá do Jé Brasso. Obrigado meu parceiro DJ Dark. DJ Ismael tá aí com a gente. Valeu papai. Um abraço grandão. Ali boy. Vai. Começou a putaria do jeito que era agora. Começou a putaria do jeito que era agora. Fica de quadro. Fim na bunda. Que eu vou te botar com força. Fica de quadro. Fim na bunda. Que eu vou te botar com força. Tropa da Zona Oeste. Sabem que tu não é moça. Esse é o DJ do baile. Sabem que tu não é moça. A tropa dos dançarinos. Sabem que tu não é moça. Fica de quadro. Fim na bunda. Que eu vou te botar com força. Obrigado bem, você do J.Fábio, tá aí com a gente Pela coladinha, com o meu bacino, já aberto Vai, vai, fica de quatro, vai, vai, fica de quatro, vai, vai, fica de quica, de quica, de quica Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer Agora! Tu, 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 vai poder no céu, piranha Dentro do meu, dentro do meu, dentro do meu Dentro do meu, dentro do meu, dentro do meu Dentro do meu, dentro do meu E a gente vai conversando A Patrinha, o Clube Amazonas! Alibot Tu vai da pra onde? Tu vai da pra onde? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer eu vou deixar vocês colerem Acproveita! Joga a mãozinha, tá lhe caqueado, tá lhe caqueado, tá lhe caqueado Eu trago a novidade nova, essa é muito fácil E dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho, mas aqui que eu inventei E a gente vai, a vibe Vibe do Halliboy Vali, o Centala, não vai, vai Passou o batom vermelho pra valorizar o botão Pra espálvora Quem tá solteiro aí, levanta a mãozinha E vai, e vai, e vai, e vai Alô, Lega Vai começar a pressão do Didi Tá mais ligado aí no chão A gente tem a gente aí na frente, hein, ó Explode o bagulho E volta pra atorar, e volta pra atorar E volta pra atorar, e volta pra atorar E volta pra atorar, e volta pra atorar E volta, e volta, e volta, e volta A Colômbia, a Colômbia, a Colômbia, a Colômbia Quem tem uma moto aí? Quem veio de moto hoje pra festa aí, galera Quem veio de moto pra festa aí hoje? Salam! Explode o bagulho Vai! DJ Sábio É pressão pra todo lado! Eu vou levantar a mão pro alto e vou agradecer Que eu desgostei de você 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 Para o DJ Fábio, tá aí com a gente Bora já, versou! O meu mais difícil era desabrigar E o mais difícil eu consegui DJ Sábio O mais difícil era te esquecer E até que fim consegui isso fazer, fazer Eu vou levantar a mão pro alto e vou agradecer Que eu desgostei de você Que eu desgostei de você Eu vou levantar a mão pro alto e vou agradecer Que eu desgostei de você Que eu desgostei de você Que eu vou levantar a mão pro alto 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 Pra cima, meu DJ! As principais, eu vou demais, DJ Rallyboy! Então, Rallyboy! Obrigado, meu DJ Ismael, tá aí com a gente, meu amigo particular DJ, Taka Torres! Olha, daqui a pouquinho, depois do vídeo, deu o Daka, aí também ele, dando um camarote, vai lá, Daka! Eu lembrei de você, olha o jacaré, rapaz, tá aí no meio, ó! Isso aqui, sem teu amor, dor aumenta a solidão, suporta cada dia, mas bate a vontade aqui, de te ligar, saber a resposta, se pra mim você vai querer voltar! E agora? Hoje eu escutei uma canção de amor, eu lembrei de você, como eu lembrei de você... E aí, meu amor? Hoje eu li um poema de amor, eu lembrei de você, como eu lembrei de você... Baby, diz por que não me quer no coração? Diz que é ilusão, vá! Festival da Sardinha, demais, é! Tão demais! Demais! Cê foi tudo pra mim, toda a paz, já não sei quem sou sem esse amor... E agora? E agora eu sei que eu te amei Quando você foi e eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro Assim da luz me enxerga, eu não aguento mais Sofrer, perder, você Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Não deixo ficar como estou Sofrendo com a minha dor Pelo tempo Explode! Pelo tempo Eita! Hey! Hey! Hallyboy! Live de sandra! Míbe do Hallyboy! A vibe! E vai ser a vibe A vibe do Hollywood A gente me atendi E tu venha a sentir Desde o solo te quero Lejos de mim Sei que não sabes de mim E não te puedo mentir No que dizem que é na calle Sobre mim E não te vou negar Aqui assim Uma atrás da outra já Bom demais hein galera Tá chapadinho o clube Amazonas E galera chegando cada vez mais Me admirar Sua língua deslizando No meu corpo Lembrança que ficou De um momento bom Já não sei mais O que é amar Sou uma menina Que um dia se apaixonou E que nos seus braços Sem medo se entregou Mas tudo acabou Eu sei muito bem Jogou fora o amor Que eu te dei Me pede pra voltar E diz que vai mudar Não pensou em mim Antes de me trair Tudo que marcou Que antes era amor Perdeu todo o amor Que um dia eu te dei Sou uma menina Que um dia se apaixonou Obrigado meu parceiro Pois é Está aí com a gente Valeu meu garoto E nos seus braços Sem medo se entregou E aí Jadson Jadson Ele está aí com a gente Valeu maninho pra cima Jadson Eu vou forar o amor Que eu te dei Fora Meu piru, meu piru, meu piru Meu piru Tá vindo aí Pega, 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 pega Pega, pega, vai Me pega, pega, pega Me pega, pega, vai Meu piru tá vindo aí É bagulho doido Mais pálvora E vai, e vai, e vai, e vai Quando ele tá tocando Olha o que a galera fala Quando ele tá tocando Olha o que a galera fala Ele, ele, ele E ele e ele Ele é foda Ele é foda Ele é foda Super Música 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 Mas quem tá solteiro de verdade, só quem tá solteiro de verdade joga a mãozinha pra cima aí, ó Quem tá solteiro de verdade mesmo, joga a mãozinha pra cima Quem deixou a mulher em casa e veio pro clube Amazonas feijão da sardinha aí, galera Só quem deixou o marido em casa, trancado e veio pro feijão da sardinha aí Morazinho! E o vibe do Rallyboy DJ Rallyboy arrepiando Vibe do Rallyboy As puta interesseira na garupa só quebra As puta interesseira na garupa Idale caqueado, idale caqueado, idale, idale, idale caqueado Lancei uma motoca, lava quebrada Lancei uma motoca, lava quebrada Combi ela de fora, tampa na faca Combi ela de fora, tampa na faca E vem, 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 vem Os amiguinhos que brotam de PT Se não tiver de dor que ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de pressa De meia eu tô comendo o varaqueta E ela mais tarde, mas não me queria ir Ah, é várias mamadas na rua Ah, se alguém passar, desce de face e continua Vambora, boy! Ah, é várias mamadas na rua Ah, se alguém passar, desce de face e continua Segura! Vibe do Rally Boy Chega junto que é nóis Você partiu do coração E se pra todos não quero mais Não servia pra você Daqui a pouquinho tem meu parceiro mini Brasil Arrepiando! Agora veja o sol O jogo virou Como esse mundo gira Como esse mundo contou Não contou que pudesse mudar Que viria a me amar Acho graça porque não restou Nenhum tiquinho do meu amor Agora veja o sol Vai virando o gol Hoje eu vou sair Vou curtir Quero ficar louco Ao teu lado Meu doce anjo Te beijando Você me controla Descontrola O seu jeito bebê Quero ficar contigo Eu fico top Quando sinto teu carinho Ai novinha Quando a mãe está contigo O legal ador vamos dançar O animal indomável do Amapá É o som que chegou pra ficar Legal ador me deixou apaixonado O legal ador me deixou apaixonado Oh meu amor, faço tudo, eu faço tudo pra te ter A qualquer distância eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher Antes nada, agora é diferente Tua mãe confiou, teu pai também Tantos na fila com grana e bens Obrigado os amigos de Belém do Pará, também tá aí com a gente Valeu, um abraço Eu também, sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado Por isso, eu vou me apresentar a tua mãe, sei que ela vai te falar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa É verdade É verdade Mais uma As principais, festival da sardinha, 2019 É de segurar o papo a todo o Brasil, papai Cadê minha bíblia, Itaí? Ei, boy, deixa eu te falar Só porque tem sorte Sabe que eu te amo O meu coração Só da tu 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 Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Quem diz eu te escuto, é o mesmo de sempre Já ganha meu perdão, eu faço Só porque tem soco, sabe que eu te amo A gente também puja essa! Live do Halliboy Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar E nos seus olhos ainda existe amor Seu olhar me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Se me dá conta eu regresso, eu paro e penso E eu confesso, espero que o perdão seja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera, eu te prometo Não me olha, depois que abrir essa porta Aí te digo, se for não volta Como é que é? 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo E o Halliboy? Tava morando perto dela E eu confesso O que é que tu quer falar pra mim? Só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Vai virando DJ Halliboy! Você perde o meu amor E o que fazer não sei Então, menina, quando eu conheci Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor Impossível Esse amor Impossível Esse amor Impossível Esse amor Quem é de grupar Só quem é de grupar Levanta a mãozinha A gente quer ver Quem é de grupar Levanta a mãozinha A gente quer ver Lega, deixa bem claro Por gentileza aí, Lega Bem claro mesmo aí, beleza? Bora nessa! Aqui o boy tá na área! As novinhas ficam loucas Quando o boy Agora! Lega, agora sim! É o pop na pressão E as novinhas No ninho do águia Jogar tudo pra cima E dá-lhe a bicada! Dá-lhe a bicada! Dá-lhe a bicada! Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Pode copiar Pode vir com uma bazuca Bum! Que o pop ninguém derruba Pode copiar Pode vir com uma bazuca Bum! Que o pop ninguém derruba Ei bandida! Agora você tá presa Nas garras do águia Pra pirar sua cabeça Bebe de montão Arreia muitos paus E se é o ninho Do águia Se sinta à vontade DJ Ellison e Juninho DJ Davidson e Nandinho Aí novinha vai descendo Gostosinha É o pop live no comando Minha águia dá o gritinho A bicada! Toma, picada! Toma, picada! Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, picada! Toma, toma Toma, toma Toma, toma É DJ Mary! DJ Mary na produção MC Dourado na voz É Bude 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 Vibe do Halliboy Vem você também pra maior vibe de todos os tempos Vibe do Halliboy O que é isso, WM? Bora começar Botando pressão O que é que é isso? As novinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Elas gostam de ir com força, Fábio! Vai começar o combate E vai, 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 vai! Começa, soca, toma Toma, toma Bate, bate E daí! Soca, soca, toma Toma, toma Bate, bate Toma, bate Soca, soca, toma Toma, toma Bate, bate Toma, bate Bora pro segundo Roda, dá isso Simbora, você vai Chama ela Começa O combate E vai Soca, soca, toma Toma, toma E vai socando Vai E vai socando Vai E vai chocando, vai, e vai chocando Toma, toma, bate, bate, vou voar Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai Aí, vai, vai, de novo, de novo Ah, o que fez, as meninas do palito Acordou em conflito, é que entre elas tá rolando Acordou em conflito, ó E qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais, olha aí Chama, vai, começa Vai começar o combate Escreve assim, ó E soca, 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 bate, 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 com vontade E soca, soca, bate, 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 bate Alô, Fabinho Soca, soca, toma, toma, bate, bate, com vontade Vai, soca, soca, toma, toma, bate, 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 vai Vai começar o combate Tá querendo ter no chão E soca, 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 vai Vai, soca, soca, toma, toma, bate, 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 com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, 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 com vontade E soca, 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 toma, toma, toma E vai, socando, vai Guiado, caquiado, vai, vai, vai Vibe do Halliboy Halliboy O grave faz tom E a bunda dela bate E a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz tom E a bunda dela bate, 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 bate O Guga tá tocando e vai começar o combate O Gigi tá tocando e vai começar o combate Agora, 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 agora Vai, acompanha o grau Acompanha o grau Vai, tá bom quando o grave O grave faz tom Quem vai acordar meio-dia E hoje tem mais vesperal E a última noite, hoje, domingo Clube Amazonas Gigi, Halliboy, Billy Brasil E vai E aí, meu parceiro, DJ into a calma Gigi Ismael também Tá com a gente Esse que é Dio Ismael, rapaz Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Me chamaram pra tocar em toda a área, papai Cheguei, cheguei A festinha vai começar, meninas vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Eu vou escolher Meninas vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Nós nem era convidados, já levei uma pro quarto Bora meu parceiro DJ, larga pra cima Pra cima, garoto Toma, solta pra na cara e sai o coleira quer Toma, solta pra na cara e sai o coleira quer Vem aí, se eu te contar, você não acredita nas ideias Comi a dona da festa, era aniversário dela Comi, bebi, transei, não gastei nada Comi, bebi Nosso parceiro Lohan, que me treinou na área Bora Lohan, pra cima meu brother E o melhor de tudo ainda arrastei uma bataza E o melhor de tudo ainda arrastei uma bataza Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Guggas e vajugas 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 s sell Bora, acelerando porquinho Acelerando Acelerando Historia Rallyboy Tô ouvindo o Rallyboy, vou ligar o paredão E vai, e vai Agora meu parceiro Lega, por isso que eu aguento você meu garoto E vai, e vai Mais uma Se não viu que os caras acertam, então entra aqui no ronda Taca com pouca casa, moleque, pinoé Encontra a mão no balde E vai, e vai Taca com pouca casa, moleque, pinoé Barraco balançando, e a novinha sentando Barraco balançando, e a novinha sentando Barraco balançando, vem comigo assim ó No chão, no chão E vai do chão, vai do chão E vai do chão, vai do chão E vai do chão, vai do chão Olha o swing aí ó Aê produção, a gente tamo junto Dá-lhe o caqueado boy Vai gravando o passeio, vai receber E assim ó Ela passa o olho difícil, ela olho a influir Dentro do carro, coração, homem, bota o corpo Mas eu tô na ondulaça, e tu só tem cara de santa Mas eu tô na ondulaça, e tu só tem cara de santa Mas hoje eu vou te dar um papo, tem beck e também tem lance Tenta pra nossa cara, deixa a mão de piranha Tenta pra nossa cara, deixa a mão de piranha É tudo de quadro e eu bota Vai do chão, vai do chão Vai do chão, vai do chão Vai do chão, vai do chão, vai do chão Rallyboy Toma, toma, toma Bora, milha Brincadeza pra pegar a petadinha Toma, 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 safadinha É muito bom brincadeza pra pegar a petadinha Toma, 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 safadinha Live do Rallyboy Meu brother, mini brosinho, tô na área Jajá tem mini Brasil E brusão O aridinho dos compadres, estamos juntos Vai você bebido, filho danadinho Vai usar um torrante do baiano, esse crejinho é nóis Segura o DJ Halliboy Transmitindo emoção em cada apresentação Bora ver seu esqueleto, gurupá A vibe do Halliboy Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima E dali na palminha Tu já sabe o que eu faço lá no meu barco Já sabe o que eu faço lá no meu barco Bota o colchão no chão Bora começar, hey, vem! Bota o colchão no chão E te taco, te taco, te taco E te taco, te taco Vai! Fá, vá com balançando E aspi sentando Fá, vá balançando E aspi sentando É na simplicidade Que eu vou te machucando É na simplicidade Que eu vou te machucando O vácuo balançando e as pias sentando O vácuo balançando e as pias sentando É na simplicidade que eu vou te machucando É na simplicidade que eu vou te machucando Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Boto o colchão no chão Boto o colchão no chão Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Quem tá muito feliz aí levanta a mãozinha Boto o colchão no chão E te tacou, te tacou no barco Bora meu parceiro de Day Famílio Meu parceiro Jefferson, obrigado Manílio, valeu mesmo Vira de amigo Jefferson, rolando de coração, viu papai Ora aí meu coração tu sabe disso E o CD vai ao vivo E o Jardim Santo é bem na área O vácuo balançando e as pias sentando O vácuo balançando e as pias sentando Já sabe ele em Brasil E vem a chuva Joga a mãozinha e dali na palminha E dali na palminha E dali na palminha Joguem-os contra as pedras As profundezas chamam Chama Só quem tem fé em Deus Levanta as duas mãozinhas pra cima As duas mãozinhas pra cima As duas mãozinhas pra cima Só quem tem fé em Deus As duas mãozinhas pra cima E joga pro lado Joga pro outro Pro lado Pro outro Live do Halliboy Chão E pula sai do chão E pula sai do chão Pula sai do chão Pula sai do chão Pula sai do chão E você vai encontrar Infantilidade Infantilidade Olha o Farinha Time goes by So naturally While you receive Infinity Here's my key Philosophy A freak like me Just needs infinity Obrigado meu parceiro Marcelo Bolsa Amazonas Meu parceiro Lega Dá uma ligada rapidola aí pra gente Fazer as imagens aí Lega Take your time E aí meu parceiro Fabinho Festival da Sardinha Bom demais papai E a vibe Vibe do Halliboy E só quem tá solteiro E só quem tá solteiro E só quem tá solteiro Pula sai do chão Pula sai do chão Pula sai do chão Hoje o tempo voa amor E corre pelas mãos Obrigado pessoal da Balsa Amazonas Tá aí com a gente Um abraço bem grandão do meu cowboy Halliboy Vamos viver tudo que abra Alô Fabinho Pega de frente aí Agora sim Pula sai do chão E aí Marcelo Torres E aí tá aí com a gente Valeu bom brother Abraço Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do mundo Que hipocrisia Que insiste em nos rodear Bora meu parceiro Fabinho Pra em cima Pra em cima garoto É queda de tanta satisfação Que se tem direito 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 Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E dali na palminha E dali na palminha E dali na palminha Fora! Essa é a nossa vibe Rola de tudo Deixem para a sardinha 2019 Sucesso! E a vibe Live do Halliboy Quem tá solteiro aí faz barulho Quem é de grupar Levanta a mãozinha Que eles querem ver Olha aí Assim Só pra descontrair um pouquinho Jajá tembilo Brasil Brasil Fora meu parceiro Fabinho Obrigado meu parceiro Marcelo Tá aí com a gente O lobby das passagens A pessoa E aí com a gente O lobby das passagens É a minha Jajá tembilo Brasil E aí com a gente Me dá pra descontrair um pouquinho Bioto Três O lobby das passagens Eu vou viver Maravilhão E aí com a gente O lobby das passagens Ele tembilo Brasil E aí com a gente A gente O lobby das passagens Think of all the way, think of all the way Banda 007 Banda 007 Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Impignado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo Na minha boca Você deu corda e o coração entrou na forca Já tem gente mexendo na boca Você já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Ah, contou coragem pra dizer que não Bebe ninguém parei no seu colchão Entrou apaixonado, saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Falta o coragem pra dizer que não Bebe ninguém parei no seu colchão Como é que tu tá, hein? Entrou apaixonado, saiu arrependido Obrigado, meu parceiro de Jeidaka Só me dá prejuízo Banda 007 É pra te piquei Arrepiamos Ali, boy E agora? Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia E quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo E essa? Essa, meu parceiro, o Fabio gosta E essa que tenho vontade Diz que é dele E pra vir hoje e pra nunca mais te ver Né, Fabio? É verdade Eu amado Porque brigamos E agora? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida perde E assim é De alegria Pois eu lhe amo tanto É pra te piquei Romeu Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando Fala como é que é? O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe Meu amor Assim é Meu amado Por que brigamos Por que brigamos Não posso mais ver Valeu, gente! E a última Depois dessa tem vídeo, Brasil